Música Música Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando que nem quero, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando que nem quero, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando que nem quero, vem aí Agita aí, agita aí, agita aí, agita aí Quero ver você gritando que nem quero, vem aí A cerveja tá gelada A galera tá animada E essa bubuca danada É o guinigiano da parada Aguita aí, aguita aí, aguita aí, aguita aí Quero ver você gritando que ninguém não tem aí Aguita aí, aguita aí, aguita aí, aguita aí Quero ver você gritando que ninguém não tem aí Sanfoneiro tá golado O salão tá apertado Tem mulher pra todo lado Não quero ver ninguém parar Aguita aí, aguita aí, aguita aí Quero ver você gritando que ninguém não tem aí Aguita aí, aguita aí, aguita aí, aguita aí Quero ver você gritando que ninguém não tem aí Aguita aí, aguita aí, aguita aí, aguita aí Tá de na palma da mão Batendo a porta no chão Depois da festa do peão Aguita aí, aguita aí, aguita aí, aguita aí, aguita aí Alô, galera do Pará Nós enverga, mas não quebra, nós que falha e não derrama Nós balança, mas não cai, nós é bravo e bom de cama De bom, mas não tem nada Só a cara de baitado Nós se pinge de leitão Pra poder mamar deitado Osso duro de ruer Tomando cachaça pura Comendo ovo de pato Capidão da nossa roça Contando oi na evernada Nós não tem dor de cabeça Não se encomenda com nada Vai de verga, mas não quer Nossa quadra não derrama Mas balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama De bom, mas não tem nada Só a cara de baitado Nós se pinge de leitão Pra poder mamar deitado Eu queria ver se vocês cantam o refrão Pra mim, por favor Nós enverga, mas não quebra, nós chato Mas balança, mas não cai De bom, mas não tem nada Só a cara Nós se pinge de leitão Nós se pinge de leitão De noite nós vai pra festa E arrepia no bailão Mulher bonita e gostosa Nós ganha de moção Onde tem moda de viola Já tira, mas tá no meio Ela liga pra dinheiro Nós já tá com saco feio Nós enverga, mas não quer Nós chacoalha, não derrama Nós balança, mas não cai Nós é bravo e bom de cama De bom, mas não tem nada Só a cara de baitado Nós se pinge de leitão Pra poder mamar deitado Nós se pinge de leitão Pra poder mamar deitado Casou, casei Complicou, compliquei Virei homem casado O freiremão puxado Casou, casei Complicou, compliquei Virei homem casado O freiremão puxado A mulher é coisa boa Não existe discos Mas depois que a gente casa Ela vira um freiremão E o homem fica preso Pesta de papel passada Come só pasto de casa Dentro de um cavalo puxado Casou, casei Complicou, compliquei Virei homem casado O freiremão puxado Casou, casei agora Complicou Virei homem casado O freiremão puxado Eu também já fui solteiro Também fui um garanhão Parecia um carro novo Doido pra queimar o chão Hoje ainda sou um carro Mas eu não posso rodar Tô com o freiremão puxado E a mulher não vai solteiro Casou Complicou Virei homem casado O freiremão puxado Vai vocês Casou E agora? O freiremão puxado Eu digo isso Digo numa boa Mulher que não dá boa Mulher que não dá boa Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher do ano Nunca vi mulher do ano É mulher que dá Trabalho Tem mulher que dá Problema Tem mulher que dá E dá E dá galho Tem mulher que dá Esquema Tem mulher que dá Um jeitinho Um jeitinho pra dar Uma chorada Tem mulher que dá E dá E dá carinho Tem mulher que dá Porrada Porrada Cata pra mim Eu digo isso Eu penso assim Eu penso assim Que a mulher Tem mulher que dá Na cara Tem mulher que dá Tem mulher que dá E dá É mulher que dá Não sei Não sei É mulher que dá É mulher que dá É mulher que dá De gosto É mulher que dá E dá Vontade de dar Estampada no De novo você Eu digo isso Eu digo isso É mulher que dá É mulher que não dá É mulher que não dá É mulher que não dá Eu penso assim Continuo pensando Nunca vi mulher É mulher que não dá É mulher que não dá É mulher que dá Me dá, me dá canseira, é mulher que dá Vai chamar comigo, eu digo isso Mulher que não dá boa, eu penso assim Não quero nem mulher voando, não quero nem mulher voando Eu digo isso, digo não é boa Mulher que não dá boa, mulher que não dá boa É você, eu penso assim Nunca vi mulher voando, nunca vi mulher voando Nunca vi mulher voando Oi Minha coração tá pesado, como a flor que morre já cai Minha coração tá pesado, como a flor que morre já cai Pesado pelo desprezo, de um amor quando desfaz Deixando a triste lembrança, a Deus para nunca mais Porém, minha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Porém, minha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você O amor nasce sozinho Não é preciso plantar Mas vai chamar-se no peito A cidade no olhar Você nasceu para outro Eu nasci pra ti Mas você, morelinha linda A linda do meu bem querer É triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarinho Que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza Canarinho Canarinho por padecer A saudade da floresta Eu saudade de você Porém, minha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Porém, minha linda, do meu bem querer É triste a saudade longe de você Pacaco velho Pacaco velho não põe a mão na cumbuca Paco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na cumbuca Pacaco velho não põe a mão na cumbuca Não põe a mão na cumbuca Pacaco velho não põe a mão na cumbuca Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na cumbuca É bom demais Vai ficar melhor Salão colorido tá bonito de fã rock E a moçada num balanço agitado Coração apaixonado Hoje não vai ficar só Eu bebo uma, devo uma, devo três Eu espero alguém pra mudar Eu aceito Eu bebo uma, devo uma, devo três Eu espero alguém pra mudar Pacaco velho não põe a mão na cumbuca 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 Sabe que a macaca é boa Depois de um beijo na luta Vou de cá, bapendo o pé Vai de lá, bapendo a mão Todo mundo tá dançando É o que ninguém quer no bailão Vou de cá, bapendo o pé Vai de lá, bapendo a mão Todo mundo tá dançando É o que ninguém quer no bailão Bota cerveja na mesa Que eu tô chegando agora Tenho hora pra chegar Não tenho pra ir embora Tô de olho na menina Ela tá que tá legal Toda mulher fica louca Quando pega, bapendo o passa Logo essa bebida pra cá Hoje eu quero tomar tom Mas hoje eu quero enxugar Vou de cá, bapendo o pé Vai de lá, bapendo a mão Tá dançando É o que ninguém quer no bailão Ela sente o saudade Ela me ligou E por telefone Ela chorou, chorou Ela sente o saudade Ela quer voltar E por telefone Ela me avia Ela chorou 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 Ela disse que sofreu Sofreu de solidão E por telefone Ela pediu perdão Eu a perdoei, mas não ela chorava Quando a gente ama e linda perdoa Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Mulher é bom demais, mas quando chora de amor Aí é bom, bicho, surdo Eu quero o refrão agora de vocês Ela chorou de amor De que? Ela chorou de amor De que? Ela chorou de amor Ela me ama Ela se soltou E por telefone ela se entregou Ela disse que vem E eu vou esperar Pelo telefone não dá pra te amar Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor De que que ela chorou? De que que ela chorou? Ela chorou de amor Ela chorou de amor Se eu fosse um passarinho Queria voar no espaço Em saudade e vários carinhos Na voltinha dos seus braços Pra ganhar os seus carinhos E aliviar a dor e repassos Queria te dar um beijinho E depois um forte abraço O pátio em mim deixou Numa negra ansiedade Sofrendo tanta amargura E chorando de saudade Teu coração não existe Pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe A tal de felicidade Depois que você partiu Minha vida é sofrer Me escreva sem demora Estou louco pra achar No lugar que você mora Também quero te receber Marcando pra qualquer hora Um encontro com você Agora quem sabe canta com a gente Quero ouvir você Vem lá A gente tá aqui Milagem de casa É um ditado muito certo Quem tem um amor distante Coração sofre bastante Com força Se você tem outro amor Que esclarece É um ditado muito certo Quem tem um ditado muito certo Quem tem um amor distante Quem tem um amor distante Com as mãos Coração sofre bastante Se você tem outro amor Se você tem outro amor Que esclarece Muito bom, muito bom Essa aí não valeu? Eu fico de conta pra você Ou pro público? Com as mãos assim só Paradinho pra foto Sair pro Instagram do Ginegine Olha que coisa linda Alô galera do Pará O Opeba Essa é a voz pra não Meu Deus, onde está agora A mulher que amou? Será que está sozinha Ou acompanhada? Só sei que em um instante Eu estou morrendo Morrendo de saudade dela No mundo de lágrimas Meu Deus, mande que o vento Encontre com ela Pra dar a triste notícia Com seu atoite E ver que vou não estar Abraçado por ela Eu caro no meu pranto escondido No colo da noite Meu Deus, eu morro por ela E a ausência dela Ela é a luz que me domina Deusa da minha sina Minha estrela de ouro Todas as noites Venho nesta casa Parada fina Minha tristeza Todos sabem A hora em que chego Deixa reservada Não canta esta mesa Quando a retirar As outras cadeiras Para ninguém sentar A meu lado E ela não pode vir sentar comigo Não senta ninguém Quem fez com o amigo Cada vez chorar E se meia gato Na toalha branca Cada vez em que bebo Escrevo o nome da mulher que amo Fumo um cigarro E peço mais uma Quando estou de fogo É o meu derrame Na toalha branca Escrevo o nome da mulher Fumo um cigarro E peço mais uma Estou de fogo O resto é o derrame E peço mais uma E peço mais uma Ah, 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 ah Samponeiro bom, samponeiro dos melhores do mundo Samponeiro bom, samponeiro bom, samponeiro bom, samponeiro bom Que voa vai, tá querendo matar a fome O gavião que voa vai, tá querendo matar a fome Na verdade todo um gavião quando pousa no chão é um grito que sobe Na verdade todo um gavião quando pousa no chão é um grito que sobe Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dói no pau, gavião só vive com pinto no pinto Gavião só dói no pau, gavião só vive com pinto no pinto Pega pinto pequeno, gavião gosta de cobra grande Mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem cinto, é de cobra de pinto que ele tá vivendo Pra matar gavião tem cinto, é de cobra de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dói no pau, gavião só vive com pinto no pinto Gavião só dói no pau, gavião só vive com pinto no pinto Gavião só dói no pau, gavião só dói no pau, gavião só vive com pinto no pinto Mas também pega pinto pequeno, gavião só dói no pinto Mas também pega pinto pequeno Pra matar gavião tem cinto, é de cobra de pinto que ele tá vivendo Pra matar gavião tem cinto, é de cobra de pinto que ele tá vivendo Ele diz que é gavião, que é gostosão e se acha bonito Gavião só dói no pau, gavião só vive com pinto no pinto Gavião só dói no pau, gavião só vive com pinto no pinto E aí E aí He-ha! Todo certo, João! Tudo certo! de ouro fino, de longe, vai cair aí, quem corria abre a porteira depois, toque o berrante seu moço, quebra-me o ficar ouvindo, quando a boiada passava que a poeira ia baixar, eu jogava uma moeda, ele saia pulando, obrigado, vai vocês, que Deus, pra aquele sertão lá fora, meu berrante ia tocar. Fizemos a última viagem, foi longe, 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 a noite mais fácil é ser uma noite, vocês, no mar. A festa estava tão boa Mas antes não tinha perdido O gênio foi baleado Por um homem desconhecido Agora é você! Larguei! No meu companheiro Acabou o som da viola Acabou Se o chico Combinei Depois daquela tragédia Vamos juntos! Pintei Dos recílios Não sabia da nossa amizade T T Força, T Quando Visteis Documento Pintei Sem saber que o chico Mineiro Era Meu Egito Irmão Queira Para vocês Meu irmão Mais uma noite que vem Queira Eu Aqui Sem ninguém O coração O suporco De amor Fazer louco Que espera E ela Toda noite Toda noite é assim Toda noite é assim Ela me lembra De mim Eu sozinho Então Nessa casa Solidária Da vida Meu coração É cigano Mas é cigano É que eu gosto De qualquer hora E quando ele se apaixou E quando ele se apaixou Bate um pouco o machalão Aí vira burra É que eu gosto De qualquer hora ele passa Eu chuto o pau da barra Cai desde que o coração me lato do teu coração Meu coração É cigano Meu coração Mandando Cantando Tate um touco Bacalão, vira burro empacado Que louco, meu coração Meu coração, senhor De qualquer hora ele vai Só chuta o pau da barraca E deixa o coração caro Apaixonado por você E dessa vez o trem chegou Eu fui seguindo a sua treina E caí numa armadilha Tô preso pelo teu amor Apaixonado por você E dessa vez não vai ter jeito, não Quando me beijar me abraça Feito um colo de cachaça Me engriar meu coração Quando me beijar me abraça Feito um colo de cachaça Me engriar meu coração Vamos juntos! Ai, ai, ai E o amor apareceu Ai, ai, ai Balançou, virou, mexeu O amor dessa menina Margançou bem também Ai, 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 ai O amor apareceu Ai, ai, ai O amor apareceu Ai, ai, ai Mexeu O amor dessa menina Margançou bem também Se tem pinga a gente pede Se não tem a gente canta Vai, vai cantar mais bonito Com a pinga na garganta Vai, vai cantar mais bonito Com a pinga na garganta Se tem pinga a gente bebe Se não tem a gente canta Com a pinga na garganta Não entenda Não entenda a natureza Quanto molha, quanto seca Sapo tá comendo inseto E nem aí pra perereca Pois ali a natureza Nem tá aqui toda a mara Jacarela na garganta Mas no seio também Não entenda a gente pede Se não tem a gente canta Vai, vai cantar mais bonito Com a pinga na garganta Vai, vai cantar mais bonito Com a pinga na garganta No entenda a gente pede Se não tem a gente canta Vai, xodó As águas do São Francisco Cima da ponte Este é o grande motivo Vai Mas isto eu achei foi bom A casa do meu amor Agora eu quero ver Lá em cima Fica Ao lado da moreninha Espera Das águas baixas Valeu As águas do São Francisco Voltava por cima da ponte Este é o grande motivo Que eu não pude atravessar Mas isto eu achei foi bom Fui obrigada a voltar Na casa do meu amor Passei a noite Por lá Fiquei a noite inteirinha Ao lado da moreninha Esperando Das águas baixas Quero você Enquanto as águas baixam O Brasil Muitos beijos e abraços E eu pedindo ao São Pedro Regatando As águas As águas Podem aumentando Meu amor Fica contente Enquanto as águas Enquanto as águas baixavam Eu Muitos beijos e abraços E eu pedindo ao São Pedro E agora As águas Podem aumentando Meu amor Fica contente Oi I E E I E Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vamos valendo, vamos valendo. Vai, Cristiano. Tô voltando pra você. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Tô voltando pra você. Você sabe, deu saudade, deu vontade de te ver. Você sabe, deu saudade, deu vontade. Vai, vocês. Tô voltando. Quero ver. Tô voltando pra você. Você sabe, deu vontade de te ver. Tô voltando. 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 Eu só penso nela, não tem solução Saudade sufoca o dia inteiro Quando chega a noite é um desespero Não aguento mais Tem alguma coisa aí pra eu beber Hoje já não consigo me controlar Esse amor passou todos os limites Eu tô precisando precisar pra falar Você de novo Tem alguma coisa aí pra eu Não se preocupe Tô apaixonado, desesperado Vou ficar maluco se ela não voltar Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu cheguei um pouco tarde e a mulher brigou Ela foi lá pra cidade e eu fiquei Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver cara de boi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu tô pra onde a minha mulher foi Eu gosto que a galera participa do show Eu gosto que a galera participa do show Faz o refrão pra mim A galera tomará, a mulher da morada Eu tô cansado, tá fazendo aí de ver cara de boi Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu fiquei abandonado aqui na fazenda Esperando agoniado que ela não se arrependa Eu tô numa judeira, tô ficando apavorado Tô naquela babadeira, tive erro desmamado Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher estou Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher estou Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher estou Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Eu vou pra onde a minha mulher estou Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Tô cansado da fazenda e de ver cara de boi Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Penso até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau-prata em flor e do que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Eu venço até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora E desgrama meu peito Me deixa retado E cheio de medo Todo apavorado Pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau-prata em flor e do que bate e desmonta Se não tiver de chateu nem boné Levanta a mão Como vai ficar Eu venço até um outro Todo acima Juntos Um... 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 O cabelo na cabeça e a jaqueta surrada O pé e tudo e vê se não tá faltando nada Chama a turma que a festa começa na estrada Chama a turma que a festa começa na estrada Quem sabe dar o passo de carro vai Eu acençoo as mãos pro céu Quem tá bem alto eu quero ouvir Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Mas cometi vazou no encontro marcados Da cadeira toda parte, carros árduos Uma galera bonita, todo mundo traiado Um só se conhecendo e outros apaixonados É rodeio a neveira, festa pra todo lado É rodeio a neveira, festa pra todo lado Quem sabe dar o passo de carro vai Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera do chapéu Quem manda aqui é a galera de Faraó Beba Aí eu bebo, aí eu bebo Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Bebo pra caralho Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela mala me assusta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu vi que ela sai Veito dois ou se saudade Aí eu bebo pra caralho Aí eu bebo Aí eu bebo Bebo pra caralho De repente ela volta Toda cheia de alegria Nem parece que a gente Brincou naquele dia Não vou dar bala pra dentro E pra fora a gente vai E depois de tanto logo Aí eu vivo Aí eu vivo Caralho Aí eu vivo Bebo pra caralho Depois que eu mato É uma minha casa Que era um tanto indiferente Uma coisa mais novinha Já desafia nem mais gente Toda vez que eu dou uma volta Quando eu chego a casa cai Outra vez aquela mala Aí eu vivo Vai você Aí eu vivo Aí eu vivo Aí eu vivo Aí eu vivo Bebo pra caralho Bebo pra caralho Aí eu vivo 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal